A volta da cobrança dos impostos federais fez aumentar o preço do litro dos combustíveis. Olha lá, Manê, quem aguenta isso, né? O valor subiu até 50 centavos nas bombas, né? Em Telfrotone, os condutores estão refazendo as contas na hora de abastecer. É, aí ninguém aguenta. A reportagem está aqui, pode balançar. Marcos foi reabastecer a moto e teve uma surpresa com o valor. Me pegou de surpresa agora que eu nem sabia de aumento de gasolina. Quem depende do veículo para trabalhar sabe que o reajuste vai pesar no orçamento doméstico. O professor Wenderson entendeu os motivos do reajuste. Agora é fazer as contas para compensar o peso mensal dele. A gasolina, combustível, é base para várias atividades econômicas e para a nossa vida também, né? Então, transporte, lazer, enfim, com certeza traz consequências ruins para a população. Em Telfrotone, o litro da gasolina varia entre R$ 5,14 a R$ 5,49. Marcilei diz que a variação depende do preço nas distribuidoras. Tem uma margem que a gente coloca em cima da precificação do produto. Automaticamente, quando aumenta lá na distribuidora, a gente compra esse produto mais caro, a gente tem que atualizar o preço aqui, né? Porque a margem, existe uma margem para ser jogada em cima do preço de compra. O valor do combustível vai subir mais nos próximos dias, por conta de mudanças na política nacional de preços ao consumidor, segundo Marcilei. Existem algumas taxas que tinham sido reduzidas pelo governo anterior, que está retornando nesse governo atual, né? Que é o Imposto Federal e o ICMS. Exatamente, perspectiva de aumento de R$ 0,34, né? Depois mais R$ 0,22. A Receita estima que a volta da cobrança do imposto sobre a gasolina, o etanol e o querosene de aviação tenham um impacto na arrecadação de quase R$ 15 bilhões, entre junho a dezembro desse ano. Para esse economista, a política de preços dos combustíveis atual vai elevar o valor das bombas por conta da volta de impostos federais. O retorno do PIS, COFINS e ACID, né? Que são impostos federais que Bolsonaro tinha zerado também sobre combustíveis que retornam a partir de hoje. E o ICMS fixo que o governo Lula estabeleceu de R$ 1,22 por litro de combustível, né? Então, isso aí faz com que o preço suba, apesar da diferença do preço do petróleo no mercado internacional e internamente também de um ano atrás para hoje. Com o aumento dos combustíveis, o efeito cascata na economia significa elevação de preços de produtos e serviços no país, de acordo com o economista. A partir do momento que o preço do combustível sobe, né? E isso aí, nós falamos do diesel, da gasolina e do álcool, sobe também o preço do frete. É a tal do efeito cascata, né? Reação em cadeia, assim. A economia do Brasil está instável ainda, né? Vamos aguardar por dias melhores. A economia do Brasil está instável.